Pessoal, mas é a minha percepção que eu falei pra você, o que você falou pra mim? Olá pessoal, Monsunzinho Adbala bate boca. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Logo após Monsunzinho e Carol vetaram Adbala e Elisa da prova dos casais de amanhã, Adbala ficou bem revoltado e foi tirar satisfação com o Monsunzinho. Ele que já estava muito indignado por Monsunzinho e Carol ter escolhido a aposta deles na prova dos homens, agora ficou mais irritado ainda, sabendo que Monsunzinho e Carol vetou ele e Elisa da prova dos casais, que é muito importante para não cair numa DR. Adbala questionou Monsunzinho por ter exposto todo mundo no momento em que ele estava falando sobre vetar o casal da prova. Adbala não gostou do jeito de Monsunzinho ter falado que todo mundo não gostou do posicionamento de ter escolhido a aposta dele na prova dos homens. Adbala também disse que Monsunzinho e Carol só está assim com eles porque eles resolveram dar uma chance para Brenda e Matheus, por eles estar se movimentando diferente no jogo a favor de Brenda e Matheus, já que Brenda e Matheus eram os grandes rivais dentro da casa de Monsunzinho e Carol, Adbala e Elisa. Adbala disse que Monsunzinho está perseguindo ele e Elisa por achar errada a aproximação entre eles e o casal Brenda e Matheus e que acredita também que os dois são contraditórios, que no momento em que Monsunzinho foi conversar com Adbala e explicar porque escolheu a aposta dele na prova dos homens, Monsunzinho disse que era apenas um jogo e que na verdade ele somente bloqueou Adbala para tentar se sobressair na prova e no jogo, mas não foi nada além disso. E quando Elisa foi conversar com Carol, Carol disse que na verdade achou muito errada a aproximação de Elisa e Adbala com Brenda e por isso fez essa movimentação de escolher a aposta de Elisa na prova dos homens e por isso Adbala confrontou Monsunzinho. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa treta entre Monsunzinho e Adbala. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal.